O julgamento por agressão sexual de Bill Cosby começou esta segunda-feira nos arredores de Filadélfia. Cerca de cinco dezenas de mulheres acusam o herói da América e particularmente da comunidade negra de ter abusado sexualmente delas. No primeiro dia, o juiz ouviu o testemunho da única vítima para a qual os atos ainda não prescreveram penalmente, Andrea Costant, uma canadiana de 44 anos que diz ter sido agredida em 2004.